E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai reagir Hakari Yuta Jujutsu Kaisen Potencial Infinito do Kaito Fit É o Dan, belezinha? Da hora meus amigos Tô bem ansiosa aí pra ver como que vai tá esse som aí de Jujutsu A gente tá acompanhando a luta só de Sukuna e Satoru E tá bem da hora aí E Jujutsu, mano, é um anime bem legal E acho que tá no meu top 10, assim, de animes favoritos Comenta pra gente se você tá acompanhando também, beleza? Outra coisa aqui, tá saindo vídeo de gameplay todo dia É o nosso canal de games Tá saindo também vlog um dia sim, um dia não E aqui nesse canal segue três vídeos por dia E temos um canal de cortes que a gente criou recentemente Que tudo que é possível postar lá Que a gente, né, assiste em live, acontece nas lives A gente tá postando nesse canal E todos os links você encontra aqui na descrição do vídeo, beleza? Verdade, meus amigos E lembrando, aqui tá 31 grau No seu país aí, no seu estado, na sua saúde Tá quantos graus aí? 31 graus, você é doido É isso, amigos Recados dados, bora pro vídeo Bora Bora, meus amigos Receba, pai Continua No colégio, jujus Existem dois alunos Com potencial pra Cojo superar Esse cara não parei como um Alô, você vai tomar meu Pente, o clima ficou sem sul Enquenar em apareceu Mas a parte, maldição Já sei que vou apostar Com forte, será que são Raqqan e Kru É o cara Esses dois podem superar Essa dor do ganjão Só esperem ver Meu poder todo Fala, parte, maldição Já sei que vou apostar Raqqan e Kru Se expresso por mais e pena Essa escola que se fuda E nesse meu clube da luta Eu que decido a porra toda A paixão, paixão é aposta Aposta é vida, a vida é amar Clube da luta Toda paixão do país vai controlar Logo ver pessoas se perdendo por amor E o ditador então me mostra seu fervor E então, ditador e o dia Só me responda Porque mente pra mim É que sempre é frigorrent Veja meu treino por amor Caralho, esse moleque Me dominou com seu fervor Essa é a demanda Sobre o suco Tenho uma ideia Que só postar Tenho defeito Quando eu comer Principalmente não consigo parar A sorte tá alançada E não podia melhorar Agora a minha energia É meio que limitada E agora O tempo acabou O tempo acabou Será agora minha morte Eu me morar antes Isso não se faz Uma chance de 239 Mas eu sou sortudo demais Eu sou imortal Você podia correr Mas vai lutar Cara, eu simplesmente adorei você Quatro segundos É o que me restou Parece uma boa Fugir Mas vou fugir Claro que não Vou te espancar Até o fim Essa vitória vai Para quem te rocarim Esse cara não pare É como A rota é doidão Mas é o recente O clima ficou tenso Desde a rainha apareceu Fada, forte, maldição Já sei que estou a postar Não foi Será que são Rakari e o ruta Esses dois podem superar Satoru, ganjão Só desmere Meu poder todo Fada, forte, maldição Já sei que estou a postar Rakari e o ruta Hoje, sei lá É mais forte agora, afinal É o ruta O kutsu De grau especial Minha cola, outro escalão Era uma missão Assassinatador Yudi com as minhas mãos Menininha, fecha os olhos Seu pai esteve o leito Ela sentindo o ar Ela quer saber De onde te tenho Doi mesmo Energia, maldição Maiado que a desadora E aí Não tem Sua Aí O que é isso? Caraca! 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 E esse Hakara eu não conheço muita coisa sobre ele, né? O Yuta, a gente assistiu o filme de Jutsu, né? Então é um personagem que a gente já tá mais familiarizado, já conhece um pouco mais. Mas esse Hakari, mano, ele deve ser brabíssimo e eu tô muito ansiosa pra ele aparecer no anime, né? E outra coisa também é que é muito da hora, né? Isso que foi falado no som, né? Que os dois podem superar a Satoru Gojo, né? Topzera demais. Outra coisa também é que eu adorei o feat do Kaito Deldanshi, que combinou muito. As vozes casaram aí bastante. Gostei. Topzera de São, tá lindíssima. Verdade. Se eles superam o Gojo, mano, será que vai dar um... Porque um pra mim que talvez, tipo assim, superaria o Gojo é o Megumi. Megumi, né? Mas aí o Yuta, ele também é muito brabo, né? Mas esse Hakari aí... Caraca, o Legume? Caraca, o Legume, mano. Legume é zica. Mas, meus amigos, gostei também pra Caraca, mano. Os dois cantam pra Caraca. As duas partes aí ficou topzera. Comenta pra gente o que que você achou. Se você conhece um pouco mais desse Hakari aí, que está lendo mangá aí que eu sei. Então, estamos juntos aí. Comenta se você prefere Hakari ou Yuta. É, qual os dois você prefere? Deixa que a gente quer saber. E a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.